Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, como eu tinha prometido pra vocês, agora nós vamos brincar com o tal do KDE Connect, tá? Como é que funciona isso? Vocês vão baixar o aplicativo KDE Connect pra Android no Play Store lá, tranquilo, normal, corrente. Pra quem não sabe baixar o aplicativo no Android, dá uma olhada nos meus vídeos de Android aí, no canal. Não tem, por enquanto, um específico pra baixar o aplicativo, mas, por exemplo, pra limpar a memória do Android, eu mostro como baixar o aplicativo e etc e tal. Bom, baixando lá o aplicativo, vocês vão estar com o telefone na mão, vão desbloquear ele, vão mostrar também a tela do telefone nesse vídeo, tá? O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, eu vou abrir o meu KDE Connect no celular. Então, vamos lá de novo, né? Abrir o KDE Connect daqui, agora ele já fica lá, salvo lá a primeira vez, né? Depois que você mostra uma vez. Vou clicar aqui no Garcia, no dispositivo que eu quero, solicitar emparelhamento. Ele demora um pouquinho. Aí você clica aqui no computador, né? Tá aqui, LG arroba deb. E aceita. Pronto. Está emparelhado, beleza? Agora, o que que eu já faço aqui? Eu quero que vocês estejam as notificações, tá? Eu vou explicar aqui cada uma das coisas e vocês vão entender. Aqui nós podemos compartilhar arquivo, tá? Os arquivos que você enviar no celular pro computador, eles vão pra essa pastinha aqui, beleza? O sentido é esse, enviar do celular pro computador. Contato é a seleção de enfiar USB ping pra saber se tá conectado, se tá perto, funcionando. Entrada virtual, não tem como eu mostrar pra vocês aqui, porque como eu tô usando o mouse, vocês não tão me vendo? Igual vai dar se eu usar o celular. Mas, se você não acreditar em mim, agora eu tô usando a tela do celular como um touchpad, tá? Você pode usar ele como touchpad e em cima tem um cantinho do teclado pra você digitar alguma coisa. Você pode usar o comando no console. Aí você... Pra falar a verdade, eu não usei isso aqui. É mais pra enviar arquivo e receber notificação e enviar notificação. Ou seja, o que eu uso, pessoal? Você pode monitorar a bateria do celular por aqui, tá? Você vai clicar aqui e você vai ter aqui, por exemplo, bateria do meu celular, 97%. As minhas notificações do celular estão aqui. Vocês viram? Você pode navegar nos arquivos do celular. Pausar conteúdo enquanto vem chamada. Se você tiver recebendo uma chamada e tá vendo um vídeo no computador, receber uma chamada, ele já pausa pra você. As notificações do computador também vão parar pro celular. Por isso que eu ativei enviar e receber, tá? Esse aqui, Sendboard Cash, é o que vai enviar do computador pro celular e recebe do celular pro computador. Também posso controlar a mídia pelo celular. E a área de transferência, que é copia e cola de texto, tá, pessoal? Então, tá aí. Tô com o KDE Connect aqui. Ele já abre assim. Se eu vier aqui, eu posso ver outros dispositivos que eu tiver emparelhado, tá? Então, aqui eu posso enviar arquivo. Envio o arquivo que eu quero. Apresentação remota como se fosse um... Contrador de slides do PowerPoint, né? Do PowerPoint do LibreOffice aqui. O controle de multimídia, eu posso dar play aqui. Deixa eu abrir rapidinho aqui um... Um player, tá vendo? Já apareceu a música. Olha só, eu vou dar o play aqui no celular, ó. E tocou lá no computador, né? Aqui é a introdução de dados remotos. Enquanto eu tô esfregando dele aqui, eu tô mexendo no touchpad. Se você quiser o teclado, eu ponho aqui embaixo. Continuo funcionando a parte de preto como touchpad. Posso ter os dois sempre. Executar comando. Esse comando aqui, eu imagino que ele... A gente tenha que adicionar no computador, tá? Mas eu nunca usei. Imagino que adicionando os comandos lá onde vocês viram, vocês já vão conseguir executar os comandos daqui. Eu acho que isso é muito interessante, pessoal. Que te evita, de uma certa forma, de tá tocando no seu celular toda hora pra ver alguma coisa. Chega uma notificação, você vai ver o que é. Tá aqui, ó. Inclusive, se vocês perceberam, aqui é essa que eu acabei de fechar. É um aplicativo que eu tenho no celular. Pra letra de música. E porque eu toquei uma música no meu computador. Com o controle remoto lá. Ele já buscou pra mim, né? Essa música, a letra dela no próprio celular. Olha que integração interessante, né? Que nós não temos aí no Android com Windows. Que eu sinceramente não entendo por quê. Mas tá aí. E se você tivesse alguma notificação aqui no seu computador, apareceria no celular também, tá, pessoal? E eu espero ter ajudado aí com essa parte aí do KDE Connect. Eu queria mostrar isso pra vocês. Porque eu uso, eu gosto bastante. E pra quem tá usando aí o KDE como servidor, né? Como o X-Server aí, eu acho que é uma boa... Dá uma olhada nisso aí, pessoal. E até a próxima. Bom, galerinha. Ficamos com mais um vídeo aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativa o sininho de notificação pra tá recebendo sempre nossos vídeos novos. Se você gostou do vídeo, pode deixar um like pra gente. Se você não gostou, seja qual foi o motivo, pode deixar um dislike. Independente dos motivos, deixe um comentário aí pra gente sobre o que foi bom ou ruim. Nós temos aí embaixo, na descrição do vídeo, as nossas redes sociais, que vocês podem estar seguindo aí. E também o nosso site, com todos os tutoriais escritos. Pra vocês poderem fazer download do PDF. Então, vocês podem usar todo o material do site, como quiserem, tá? É tudo livre e tudo gratuito. Podem fazer download, podem compartilhar com os amigos, podem usar como quiser. E até a próxima, pessoal!